Música 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 Que no seu final viemos até longe Não podemos acabar, mas como um outro Nunca nos levou, tanto fogo Mas o tempo chega do começo, agora pra sempre Como a gente sentiu, vai passar Foi a minha hora, agora foi embora Música 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 É o teu pé, é o meu da louca Não quero mais a parte de mim Vou abrir um champanhe, vou me morar na sua visão Se eu não deixar, eu quero mais a parte de mim Vou abrir o meu coração, aproveitar minha luz de Deus Se eu não deixar Se eu não deixar Se eu não deixar Teu, teu, meu da louca Teu, teu, meu da louca Se eu não deixar